Para este dimensamos, começamos por cortar o frango em pedaços e pôr na picadora. Depois juntamos o camarão em pedaços, o alho negro, um pedaço de gengibre, talos de coentros, cenoura, cogumelos shiitake secos previamente hidratados e castanhas de água. Temperamos a mistura com meia colher de chá de sal, um quarto colher de chá de açúcar, meia colher de chá de amido de batata e finalmente trituramos tudo. Agora passamos a água nas extremidades dos quadrados da massa, colocamos o recheio e fechamos. A seguir fazemos alguns cortes nos círculos de papel vegetal e pomos os dimensamos a cozer cerca de 6 minutos em cima do papel vegetal untado com óleo dentro de um cesto de bambu com água a ferver. Para o molho, laminamos uma malagueta, ralamos um pedaço de gengibre e picamos talos de coentros. Depois juntamos 6 colheres de sopa de molho de soja light, uma colher de sopa de vinagre de arroz, meia colher de sopa de óleo de sésamo, uma colher de chá de açúcar, um pedaço de cebola laminado e misturamos tudo até diluir o açúcar. Depois é só servir os dimensamos com o molho e fica ótimo. Para vocês verem, vou molhar aqui bem malandrinho, está maravilhoso.